O sucesso nos negócios, na vida pessoal e até a cura de doenças são temas de palestra proferida por uma xamã siberiana aqui na capital. Nayada, nascida em uma pequena vila das montanhas na Sibéria, é sacerdotisa, guardião de conhecimentos ancestrais, conhecida como uma poderosa xamã de cura. Sempre quando as pessoas veem o conhecimento, ele vem de todos os jeitos. Então, no final, as pessoas sempre saem com algum presente, alguma prática para depois continuar trabalhando. Nesta temporada, Nayada vai ensinar técnicas espirituais de cura, sucesso nos negócios, na vida pessoal e desbloqueio da energia sexual. Vai ter um workshop muito, muito especial para encontrar a sua cara à metade. E quem pode vir, na verdade, são as pessoas de todas as idades. Pode ser adolescente, adulto e as pessoas da terceira idade também. O evento acontece até o dia 29 de outubro no Jussara Costa Espaço e Arte. Agora mesmo, a Nayada vai passar para vocês bons espíritos para a realização dos seus desejos. Então, quem tem algum desejo que quer muito que seja realizado, por favor, senta agora na frente da TV e receba esses espíritos através do instrumento xamânico, Ramuz, que ela vai tocar agora para vocês. Eu fiz o meu pedido. O Atlético, agora falando de futebol, fez o dever de casa e venceu a ponte, mas o Corinthians também venceu. E a distância continua em oito pontos. Os jogadores do Atlético entraram em campo já sabendo da vitória do líder Corinthians sobre o Flamengo. E para não deixar a distância aumentar, o galo foi ao ataque. Dátolo recebeu de Rafael Carioca e cruzou para Lucas Prato desviar. Marcelo Lomba fez grande defesa. No lance seguinte, Giovanni Augusto cruzou. Léo Silva dominou e bateu para outra grande intervenção de Lomba. Os visitantes chegaram pela primeira vez aos 34 minutos de jogo. Pirubiro fez boa jogada individual, mas bateu para fora. Veio o segundo tempo e o galo continuou em cima. Luan roubou a bola e tocou para Dátolo, que chutou para o gol. O próprio Luan aproveitou o rebote para abrir o placar. O time da casa continuou em cima. Douglas Santos cruzou na medida para Giovanni Augusto ampliar. Estava com saudade. Tinha dois jogos já que eu não marcava. E hoje tive a felicidade de fazer um belo gol. Eu acho que vai destacar também o belo cruzamento do Douglas Santos, né? Que é um cara que trabalha bastante e que merece esse reconhecimento. O Atlético queria mais. Cárdenas fez ótima jogada e rolou para Patrick, que desperdiçou. Quando parecia que estava tudo definido, a Ponte Preta descontou com o desvio de Renato Chaves. No finalzinho da partida, Cezinha foi lançado e Vitor fez um desarme salvador. Um lance decisivo, um lance no qual poderíamos ter cedido o empate. Fico feliz de ter esticado a perna ali no tempo certo e fazer o desarme ali no lance com o Cezinha. O Atlético fez o dever de casa e venceu a Ponte Preta. Mas a distância para o líder Corinthians continua em oito pontos. Fica a expectativa para o jogão da semana que vem. Vão se enfrentar as duas equipes com o melhor desempenho no campeonato. Então, a gente espera um jogo bonito, um jogo de oportunidades. Um jogo legal, um jogo que fique marcado. E para que isso aconteça, nós vamos ter que jogar, talvez o que nós não jogamos na temporada toda. Aqui comigo, Everton Guimarães. Boa noite, Everton. Boa noite, Lu. Bom, o Galo venceu mais uma. Há possibilidade de título. Você acredita? Então, olha o tamanho da responsabilidade. Se eu acredito, é óbvio que eu acredito. E hoje disse nos donos da bola, e vou repetir aqui no jornal. Como é que você vai duvidar, depois de tudo que aconteceu na Libertadores, na Copa do Brasil? Não dá para duvidar. Até naquele jogo maluco da Recopa, não dá para duvidar. A situação é muito difícil, porque o Atlético foi infeliz. Porque no ano em que ele faz uma campanha acima da média, o Corinthians faz uma campanha melhor que o time que está acima da média, que é o Atlético. Então, assim como em 2012, esse ano o Atlético está amargando o vice-campeonato e, mais uma vez, esteve muito perto. Agora, semana que vem, Corinthians. E vencer o Corinthians é questão de honra, assim como afirma o Levir? É questão de honra. E como eu acredito que ainda há um campeonato, o Atlético tem que se preocupar em vencer o Corinthians. Esqueça o negócio de título, a diferença, cair para cinco. Esqueça. Vencer o Corinthians. O Corinthians vem jogando um futebol que encanta. Quem assistiu ontem contra o Flamengo, sabe que não. Mas é um time extremamente frio e calculista. E vem desfalcado. Pois é, os desfalques. Quem perde? Galo ou Corinthians? O Corinthians perde mais. O Elias constrói mais pelo Corinthians. E por isso eu vejo que o desfalque é maior para o Corinthians. O Atlético perde seu zagueiro mais rápido. Mas o Corinthians perde o homem que pega essa bola da defesa e leva o ataque. E muitas das vezes ele faz os gols do Corinthians. Então, para mim, o Corinthians perde mais. Olha só, né? E emoção. O Atlético é só emoção. Vamos falando de Cruzeiro. O Cruzeiro também venceu. Fez um bom trabalho, né? A equipe está em um bom nível ou é o Mano realmente que está acima da média? O Lu, o grupo é o mesmo que estava com o Marcelo, que esteve nas mãos do Luxemburgo. E o Mano fez esse time jogar. Então, é sinal de que o Mano acertou o trabalho dele. Vem surtindo realmente um efeito muito grande. E o time está a oito jogos sem perder. Então, se ainda acredito no título do Atlético, ainda também acredito no G4 para o Cruzeiro. Pois é. A tarefa do Cruzeiro torna-se mais difícil a partir do momento que você vê que tem seis times à frente dele, brigando, buscando o mesmo destino que é o G4. Pois é. Então, você acredita que o Cruzeiro chega ao G4 e ao Havaí? Próximo jogo. Por isso mesmo, né? Porque vai enfrentar um adversário que é péssimo. Que é um time fraco, que está no rebaixamento. Acredito até que deve cair para a segunda divisão. Então, não tem outro resultado, senão uma vitória para o Cruzeiro diante do Havaí. Aí eu vou acreditar ainda mais depois da rodada de que o Cruzeiro possa brigar no G4. Que bom. Boas perspectivas para os times mineiros. Everton, obrigada pela companhia. A gente fica por aqui. Mas na quinta-feira você volta. Opa. Com boas notícias sempre. Sempre. Para você em casa, uma ótima noite. Excelente semana. Você fica agora com o Jornal da Band. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.